Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal aqui de fundos imobiliários, aqui é o professor Baroni. Vamos começar então hoje com o nosso quadro de perguntas e respostas, 5 dúvidas, 5 perguntas, 5 respostas. Porém, hoje mais uma vez nós vamos trazer 10 para vocês, chegaram muitas perguntas aqui, então a gente fez uma seleção para vocês sobre 10 temas aqui interessantes, vamos falar sobre fundos imobiliários. Mas antes disso, quero lembrar a todos vocês que está aqui disponível no link da descrição do vídeo, um link para que vocês possam aí acessar a assinatura Sunofis com 25% de desconto, então está na descrição aqui do vídeo. Vamos à primeira pergunta, qual é o segmento que vai mais sofrer com a redução da taxa selic? Eu entendo que no geral a redução de juros, ela é positiva para a renda variável, para a economia real, para os fundos imobiliários. Mas eu entendi, talvez a sua dúvida seja qual seria ali o ativo, o tipo de ativo que poderia mais sofrer, eu entendo que os fundos de recebíveis indexados, com maior indexação ao CDI, podem sentir um pouquinho mais, mas aí até agora eu quero fazer uma observação, esse impacto poderia ser nos rendimentos nominais, mas quando você olha no rendimento relativo, comparando com o CDI, pode ser que até fique melhor. Então, não seguir exclusivamente pelo rendimento nominal por cota, mas veja sempre o relativo, tá bom? Agora, no geral, os outros segmentos, com juros mais baixos, você tende a aquecer mais a economia real e, consequentemente, isso favorece o mercado de fundos imobiliários e outros setores também. Pergunta número 2, acha que o PVP dos FIIs já anteciparam a redução da selic e não subirão tanto após a queda? Eu vejo que neste primeiro momento, de fato, houve uma antecipação. O que nós precisamos agora é, efetivamente, de uma consolidação de um cenário de juros mais para baixo, juros futuros continuando a cair, para que aí sim você possa ter uma nova reavaliação patrimonial, tanto dos fundos de recebíveis quanto os de tijolos também. Então, isso ficaria mais para os próximos 12 meses. Então, no curto, médio prazo, eu entendo que boa parte já foi antecipada, então agora a gente tem que alongar um pouquinho mais a nossa análise aí, para que possamos entender a dinâmica de reprecificação dos ativos. Pergunta número 3, com a possível queda da selic, o ideal é reduzir os aportes e fazer caixa para oportunidades? Eu entendo que é uma resposta muito difícil, porque você tem uma carteira possivelmente diversificada em diversos fundos, em diversos setores. Em alguns momentos, você vai perceber que os fundos imobiliários ficam mais atrativos ali na sua tela, no home broker, no dia a dia. Em outros momentos, você vai perceber que você tem mais opções para acesso via emissões. Então, depende muito da sua carteira, da exposição que você já tem em fundos imobiliários individualmente, e também no relativo da sua carteira global. Se você entender que está um pouquinho já, se você está bem alocado, está bem satisfeito com as posições que você tem, não vejo problema nenhum em você fazer um pouco mais de caixa, ou direcionar até mesmo para outros tipos de investimentos que você possa ter, ou aguardar emissões aí futuramente nos fundos imobiliários da sua preferência, tá bom? O que é importante é que você mantenha o seu plano, a sua tese, a sua estratégia de investimentos de longo prazo, e fazendo a alocação de capital à medida que você for recebendo aportes, tendo novos investimentos também da sua própria carteira. Pergunta número 4. Quais efeitos positivos ou negativos de se comprar no contraciclo? De fato, no contraciclo, você sempre está ali acreditando que você está tendo uma visão diferente daquilo que o mercado está vendo. Então, comprar no contraciclo, você tem um efeito positivo, que se você realmente estiver certo, você vai ter um retorno total mais elevado. Por outro lado, comprar no contraciclo pode te fazer, assim, no curto prazo, ter um rendimento pior ou até mesmo quedas nos valores aplicados. Então, isso pode te incomodar, sim. Então, pondere aí aquilo que for dentro do seu perfil. Acho que comprar no contraciclo tem muito a ver com o perfil do investidor, tá? Isso é muito importante que você se conheça para que você siga tomando as decisões da maneira que você julgar mais adequada. Seguindo em frente, pergunta número 5. Como um fundo de papel se protege de uma deflação? Primeiro, a operação pode ter sido estruturada pensando em apenas na variação positiva do índice. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o gestor pode fazer reservas, né? Acumular reservas para que ele possa linearizar melhor os rendimentos ao longo do semestre, evitando, assim, muitos impactos da deflação. E, por fim, você pode ter algumas operações em que, efetivamente, a inflação não tenha transitado no caixa. E, quando tiver um momento de deflação, você aí, sim, faz aquele movimento de venda, recompra, né? Ou mesmo a venda definitiva do ativo da carteira, uma gestão mais ativa, para que você possa transitar, efetivamente, aquela inflação que ficou retida durante alguns meses. Então, são três opções aí. Pergunta número 6. Olha, duas perguntas agora sobre fundos de fundos. Inclusive, também aqui na descrição do vídeo, além da assinatura Sunofis com 25% de desconto, também disponível aqui na descrição do vídeo, um e-book sobre fundos de fundos. Então, nós temos duas perguntas, você também pode acessar esse e-book aqui gratuitamente no link da descrição, tá bom? As taxas de administração dos FOFis são descontadas do preço de tela ou na distribuição dos proventos? Sempre que você tem o pagamento dos rendimentos, aquilo ali já é líquido de todas as taxas de administração e gestão, enfim. Todas as taxas já estão descontadas quando você recebe ali o seu rendimento por cota. Isso vale não só para a FOF, mas para todos os outros tipos de fundos também. Pergunta número 7, também sobre FOF. Existe dupla cobrança de taxa de administração e gestão em um FOF? Bom, a resposta é sim, porém, temos que analisar aqui uma questão aí importante. Sim, você tem essa cobrança de dupla taxa, né? Quando você tem um fundo de fundos que investe em outros fundos. Porém, quando esses fundos são das mesmas gestoras, normalmente há uma compensação, há um rebate aí para não se cobrar essa dupla taxa, tá? Esse é um ponto, tem que se olhar, observar, mas normalmente via de regra, né? A praxe que se passa esse rebate aí para não ter essa dupla cobrança. E é um ponto também que você deve observar se o gestor tem feito uma gestão ativa para conseguir compensar essa dupla cobrança de taxa. Ou seja, a exposição em um fundo, através de um fundo de fundos, é compensada. Tem essa questão da dupla cobrança, mas é compensada por uma gestão ativa, gerando ganho de capital, ganho adicional para o investidor, tá certo? Mas mais informações disponíveis aqui no link, você pode acessar esse e-book de fundos de fundos. Número oito, no caso de uma recessão global, que tipo de fundo seria mais defensivo? Bom, não é um cenário base que nós trabalhamos aqui, não me parece um cenário base se desenhado aí de recessão global, mas eu acho que para fim didático vale uma resposta. Eu entendo que, em caso de uma recessão mais profunda, você deve entender que pode ser que isso alcance diversos mercados de diversas formas. Mas eu entendo que dentro do contexto do fundo imobiliário, aqueles fundos que têm contratos ativos, com empresas mais sólidas, que têm um histórico mais robusto, uma geração de caixa, empresas que historicamente vêm tendo lucro e que conseguem passar por essa recessão, tendem a ser os fundos melhor defensivos aí, ou considerando um cenário de recessão global, que eu repito, não é o cenário base que nós trabalhamos aqui, mas para fins didáticos está aí a resposta. Pergunta número 9, desdobramento de um FII é uma boa? Eu entendo que sim, eu acho que aos poucos, né? Lá atrás era base mil, depois passou a ser base cem, agora base dez. A tendência é que você tenha mais liquidez nas cotas. Então me parece um processo natural dos fundos novos, e alguns fundos, inclusive, fazendo aí assembleias para aprovar esse desdobramento de cota. Então sim, me parece um movimento natural, inclusive, tá certo? Pergunta número 10, a última aí, o que seria flipagem em um fundo imobiliário? Quando um fundo tem uma emissão, você tem um instrumento que você pode usar, que é a flipagem. Vamos lá, imagina que você tenha cem cotas de um determinado fundo, e é essa quantidade que você gostaria de ter, efetivamente. Mas você entende que aquela emissão, ela está assim, um deslocamento de preços do secundário para emissão muito grande, o fundo está indo muito bem, que você tenha uma projeção muito positiva para o fundo, o que você pode fazer? Você pode, na hora da emissão, solicitar mais cotas, aderir mais cotas, e ficar com uma posição acima das cem cotas que você inicialmente tem interesse. Então você pode ficar no final da oferta com 130, 140 cotas, por exemplo. Quando essas cotas forem, os recibos forem convertidos nas cotas, você ficar lá com 130, 140 cotas, você pode vender esse excesso, essas 30, 40 cotas que você ficou a mais, e voltar para as cem originais, e essas 30, 40 cotas vai te gerar algum ganho de capital, uma vez que você, por exemplo, entrou numa emissão a cem, e esse fundo, quando as cotas foram convertidas, ela estava a 107, 110, enfim, você tem esse ganho potencial. Lembrando que é uma estratégia que exige muito cuidado, tem que ser muito bem avaliada, tem vários riscos, ou pode acontecer no mercado, justamente ao contrário, ele ficar abaixo da emissão e você ficar com uma posição maior do que você gostaria, com uma exposição maior do que o limite do risco que você está pontuando. Então é uma estratégia que tem que ser muito bem analisada, analisada, muito bem desenhada e acompanhada pelo investidor. A gente entende que algumas estratégias são um pouco mais sofisticadas, a própria arbitragem, flipagem, enfim, são estratégias que fazem com que você tenha uma experiência maior. Até aproveitando, a arbitragem é quando você faz esse movimento dentro do próprio momento da emissão. A arbitragem você tem 100 cotas, você tem um direito de preferência de 30, por exemplo, então você vende as 30 e exerce as suas 30 ali na preferência para voltar com a mesma quantidade, então a arbitragem é um processo ali dentro da emissão, dentro do cronograma da emissão. Já a flipagem é após o encerramento da oferta, após a conversão dos recibos em cotas. Então, para que vocês entendam a diferença entre as duas, a pergunta foi só flipagem, mas aproveitei aqui e já adicionei essa questão da arbitragem para ficar claro aqui. Resumindo, a arbitragem é dentro ali do cronograma da oferta e a flipagem é após o ciclo de encerramento com a conversão das cópias, tá bom? Mais uma vez, desconto aqui para vocês de 25% na assinatura Sunofis, está na descrição aqui do vídeo, e também download do e-book de Pops, conforme a gente falou aqui duas perguntinhas sobre eles. Espero que tenham gostado do vídeo, um grande abraço, até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho